Peço pra vocês verem até o fim do vídeo, porque eu vou explicar tudo o que aconteceu em ordem cronológica, então senta que lá vem a história. Oiê, eu sou a Elisa e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu não acredito que eu tô falando isso. Nossa, gente, faz muito tempo. Pois é, né? Um ano. Cara, pra início de conversa eu queria começar agradecendo todas as mensagens aqui no TikTok, pelo Instagram, me incentivando a voltar a postar vídeos aqui. É muito bom sentir vocês me cobrando de uma responsabilidade que eu tenho com vocês. Eu fiz um compromisso com vocês e eu não gosto de descumprir promessas, e eu meio que fiz isso o último ano inteiro. Mas agora eu voltei, e boa parte porque vocês me incentivaram, porque eu não sabia nem se tinha alguém ainda interessado em ver meus vídeos. Eu sei que tem alguém aí que deve querer ver meus vídeos, então aqui estou eu de volta. Tô com uma computadora aqui embaixo, que eu tô com tudo anotado que eu quero falar pra vocês. Peço pra vocês verem até o fim do vídeo, porque eu vou explicar tudo o que aconteceu em ordem cronológica. Então, senta que lá vem a história. Bom, o que que aconteceu, né? Um dia eu tava aqui, linda, feliz, maravilhosa, postando cover, falando que ia ter vlog de mudança pro dormitório, ia ter vlog na faculdade. No dia seguinte eu desapareci. Eu acho que a primeira explicação do que aconteceu foi que eu não tinha realmente medido a dimensão do impacto que mudar de país e sair de casa ia ter em mim. Eu tô longe de casa. Quando eu cheguei aqui ano passado, a pandemia tava muito mais forte do que ela tá. Ela ainda está por aí, mas ela estava muito pior, principalmente no Brasil. Enfim, foi uma experiência muito bizarra sair de lá e vir pra cá. Por mil e um motivos. E eu vou desenvolver isso já já. Bom, eu tava aceitando tudo isso, toda essa mudança, com muita neutralidade. Até que em algum momento a ficha caiu de que eu nunca tinha feito isso antes na minha vida. E que eu tava experienciando tudo novo. E tendo que voltar a ter experiências que fazia muito tempo que eu não tinha, por causa da pandemia. E aí eu dei uma travada. Eu queria passar aqui por alguns pontos que eu acho que foram coisas que realmente me pegaram, assim. Bom, primeiro de tudo, e eu acho que na verdade é, talvez, o mais importante. Eu saí do Brasil sem vacina, porque ainda não tinha vacina pra minha idade. Pelo menos em São Paulo, não tinha. Tinha acabado de fazer 18 anos. E se eu não me engano, eles foram só vacinar as pessoas da minha idade no fim de agosto, começo de setembro, quando eu já tinha chegado aqui. E depois de eu passar dois anos em completo isolamento dentro de casa, eu simplesmente vim pra cá, onde as coisas já tinham retomado. As pessoas já tinham vacina desde maio. As pessoas da minha idade tiveram uma formatura normal, tiveram festa de formatura, um verão, né, porque aqui julho é verão. Tiveram um verão completamente normal, pessoas completamente vacinadas. E elas estavam super acostumadas com essa vida de volta ao normal. E pra mim foi um grande choque. E ter que voltar a exercitar todas essas habilidades de comunicação e de compraternização. Enfim, foram completamente afetadas por causa da pandemia. Então demorou muito pra eu entender que eu tava segura, que eu tava vacinada e que eu podia viver minha vida com uma certa normalidade. Tô tomando um chazinho aqui pra dar uma aquecida. A segunda coisa foi o grande choque cultural que eu tive quando eu cheguei aqui. Eu achava que eu tava prontíssima pra encarar os americanos. Poxa, eu cresci minha vida inteira assistindo série, vendo filme. Falei, cara, eu vou tirar de letra essa história de morar nos Estados Unidos e eu tô tranquila. Aí eu cheguei aqui e não era nada como eu imaginava. Óbvio, né? Porque eu pensei que iria ser exatamente igual na TV. Mas enfim, eu não tava preparada pra os hábitos que os americanos têm. Principalmente a relação deles com amizades. Que é muito diferente do jeito que a gente trata amizades no Brasil. É, no Brasil a gente encontra alguém, sai pra almoçar e fala Beleza, meu, passa aí em casa um dia desses. Vamos sair, vamos no cinema, vamos fazer alguma coisa. Sabe assim, você já começa a marcar plano. A pessoa já é seu amigo, cá passou. Tipo, não tem muita formalidade, sabe? Enquanto aqui as pessoas mantêm uma grande distância de você até eles realmente, assim, falarem Poxa, essa pessoa eu quero ter como amiga. Então, muitas vezes eu considerava as pessoas, meus amigos antes deles me considerarem da mesma maneira de volta, sabe? Então, muitas vezes eu me senti meio destacada, sabe? Da comunidade. Não sei se isso faz muito sentido pra vocês mas eu espero que faça porque pra mim faz total sentido. Então, tipo, entender que tipo de amizade as pessoas gostariam de ter como elas faziam amizade qual era o senso de humor delas enfim, mil e uma coisas que eu acho que a gente acha que são normais porque é o jeito que a gente viveu a nossa vida inteira a gente percebe que em outros lugares as pessoas fazem diferente. E o terceiro ponto que me afetou demais foi, obviamente, a adaptação em geral. Se adaptar a rotinas novas não é fácil estar longe de casa não é fácil fazer novos amigos não é fácil sair da casa dos seus pais não é fácil sabe assim? Nada disso é simples. Então eu levei muito tempo pra me adaptar pra ser bem sincera eu senti muita saudade de casa mas eu fui achando pessoas gentis pessoas legais brasileiros muitos brasileiros pra ter por perto e achar um tipo de comunidade que me acolhesse e que fizesse me sentir um pouco mais tranquila. Então eu passei esse último ano tentando descobrir essa nova versão de mim tentando entender como é que funciona essa vida de faculdade em vários momentos eu queria muito ligar a minha câmera e contar pra vocês tudo o que estava acontecendo mas eu percebi que nem eu sabia o que estava acontecendo então eu não tinha muito como explicar pra vocês. Aqui vai uma analogia pra ficar mais claro ainda eu precisava entender as regras do jogo que eu estava jogando antes de poder explicar pra vocês. E também, enquanto isso eu estava querendo viver cada experiência ao máximo e tinha horas que eu não queria estar com o meu telefone na mão eu queria só estar presente e estar junto das pessoas perto de mim. Enfim, nesse último ano muitas coisas incríveis aconteceram. Eu dividi apartamento com três meninas que me ensinaram muito sobre a vida sobre saber dividir sobre paciência sobre gentileza sobre comunidade sobre amizade enfim, mil e uma coisas. Eu cresci muito não de tamanho porque eu vou ter esse tamanho aqui pra sempre mas emocionalmente eu acho. Eu fiz amizades maravilhosas fiz amigos muito incríveis trabalhei em duas peças da faculdade na verdade foram três mas uma delas fazia parte de uma das minhas aulas as outras duas eu fiz por base de trabalho voluntário. Eu saí com as minhas amigas participei de curtas de amigos meus eu fui a peça eu fui pra museu eu fui pra musical eu tive meu primeiro Thanksgiving na casa de uma família americana que foi a casa da minha colega de quarto que me levou pra cidade dela e me recebeu na casa dela e foi uma experiência maravilhosa. Enfim, eu colecionei memórias maravilhosas mas eu precisava que essas memórias fossem minhas antes de eu conseguir dividi-las com vocês. E além de eu estar usando todo esse meu tempo pra aproveitar e experienciar minha nova vida e enfim, ser feliz eu também tava estudando, óbvio foi isso que eu vim fazer aqui eu tinha aula das nove da manhã às seis da tarde duas vezes por semana nos outros três dias eu tinha várias aulas largadas ao longo do dia eu tenho muito conteúdo é uma carga horária bizarra as aulas são bem puxadas eu preciso estar presente e então eu não tinha tempo sobrando pra parar, gravar um vídeo de qualidade editar e postar pra vocês. Bom, como vocês sabem depois de um tempo, obviamente eu voltei a postar no TikTok que eu conseguia editar ao longo do dia enquanto eu gravava e postar de tarde enfim, era uma coisa mais dinâmica enfim, não foi fácil de me adaptar mas foi uma delícia experienciar um dia de cada vez minha mãe, ela ficava repetindo pra mim nada como um dia após o outro e quando eu fui ver já era férias de verão tava na hora de ir pra casa e eu tinha terminado meu primeiro ano na faculdade um conselho que me deram na primeira semana de aula e que realmente ficou comigo esse tempo todo foi sinta o medo pois ele é natural e humano mas faça de qualquer jeito eu senti o medo eu precisei de tempo pra processar esse medo e pra fazer de qualquer jeito tudo que eu tinha pra fazer e agora eu acho que eu tô pronta pra compartilhar tudo isso com vocês eu queria agradecer muito por respeitarem meu tempo e respeitarem meu espaço como eu disse lá no começo do vídeo sem o apoio de vocês eu obviamente não teria voltado a fazer esse vídeo e não teria continuado a postar conteúdo em outras plataformas vou ser sincera e eu não vou prometer um cronograma de postagem porque eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer no resto do semestre tô fazendo várias audições pra peças da universidade porque agora eu posso tá nas peças da universidade porque no seu primeiro ano você só pode trabalhar no backstage então pode ser que já já eu tenha uns ensaios malucos todo dia nunca se sabe mas eu espero que vocês estejam aqui ainda pra ver os vídeos que vão vir mesmo que eles sejam um pouco mais esporádicos do que eles eram eu queria agradecer muito mais uma vez e se você quiser não esquece de deixar um like se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo não esquece de deixar um comentário dizendo se você gostou do vídeo dizendo se você tá feliz por eu estar de volta como vocês sentiram minha falta fala aí que vocês gostam muito de mim assim pra massagear meu ego um pouquinho enfim me segue nas minhas outras redes sociais meu tiktok e meu instagram são elizanembergpalha e lá eu posto muito 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 principalmente no tiktok e meu twitter é elizapalha lá eu reclamo das outras plataformas e falo um pouco de política também então se você tiver interesse em uma dessas duas coisas é pra lá que você tem que ir como sempre muito obrigada pela atenção beijos e até já que bizarro e aí Tchau, tchau.